Um remate de Cristiano Ronaldo deixou uma adepta ferida durante um jogo da Juventus frente ao QED no passado dia 21 de janeiro. Tudo aconteceu durante o aquecimento das equipas, numa altura em que Cristiano Ronaldo remateu a baliza. Uma das tentativas do jogador foi em direção à bancada, acabando por deixar a mulher em mau estado. O impacto da bola partiu em o nariz e ainda os óculos. Elnavi Martim foi assistida pelos médicos destacados para um estádio e, assim que o atleta soube do sucedido, decidiu oferecer-lhe uma recompensa. CR7 não ficou indiferente à consequência do seu remate e perganteu a italiana com uma camisola autografada. O momento foi partilhado, esta segunda-feira, nas redes sociais de Elna que se mostrou radiante com a oferta do atleta. O meu presente pela bolada. Um campeão dentro e fora de campo. Lê-se na publicação.